. 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 Os caras pegam! O Carlito, que time você botou na final? Vamos pra cima, é agora! Vamos jogar agora! Pega a mão de Alfaça, é você? Aplausos Ele não pega nada no canto, nada! Vai tremer, vai tremer! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Chupa, fila da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estáacleura na justiça. Aquê é a dinaraça. É uma mutação dema. Obrigado.